As eleições presidenciais de Belarus foram boicotadas pela oposição, que chama a votação de farsa, já que seus líderes foram impedidos de se apresentar. De acordo com pesquisa boca diurna citada pela TV estatal, Alexander Lukashenko obteve mais de 80% dos votos sobre seus concorrentes, três candidatos praticamente desconhecidos. O presidente Lukashenko, de 61 anos, desejava obter uma taxa de participação convincente para legitimar a reeleição para o quinto mandato. A votação deve pesar na decisão que a União Europeia tomará sobre as sanções impostas em 2011 a Minsk, após a violenta repressão que seguiu a polêmica reeleição de Lukashenko em 2010. No poder, há 21 anos, Lukashenko é classificado de o último ditador da Europa pelos Estados Unidos.